Olha essa denúncia aí ó, presta atenção, motoristas e motociclistas estão reclamando que tiveram seus veículos revocados na rua José Cláudio Sanches 330 no entorno da Arena do Atlético no bairro Califórnia, região noroeste da capital. Foi no domingo quando o Atlético enfrentou o Corinthians. Segundo eles, o local não possui sinalização proibido estacionar. A BH Trans ainda não se manifestou sob reclamação. Bom, vamos lá. Vamos ver ali ó. Por que que estão rebocando? É casinha de caboclo, é? Aí é brincadeira, né não? Aí é brincadeira. Se não tem nenhuma placa ali, se não tem nenhuma placa, se o cidadão não parou na contramão, se essa via é mão dupla, ida e vinda, o cara pode parar na lateral. Se não tem nenhuma placa, não se tem, evidentemente, autorização pra rebocar. Ou eu tô errado? Se eu tiver errado, me chama de mentiroso aqui ao vivo. Se tiver cavalete... Olha lá, tem uma placa ali. Eu vi uma placa ali. Será que essa placa é eterna? Proibido estacionar? Cadê essa placa? Vamos ver essa placa lá, vamos chamar no VAR. Né? Tem uma placa aí. Pelo menos... Pelo menos eu quero ver o seguinte, eu quero ver se tem placa. Poste tem. Tá no escuro danado. Agora, é uma loucura também o cara largar o carro num lugar desse aí, né? Até um carro da prefeitura tá aí e não foi rebocado, ó. Por quê? Por que que o carro da prefeitura tá aí e não foi rebocado? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Deixa eu chamar o VAR aqui, pra ver se essa placa aí... Essa placa não. Se o selo é da prefeitura mesmo, o adesivo. Deixa eu ver. P-R-E-F-E-I-T-U-R-A. Prefeitura. B-E-L-O-H-O-R-I-Z-O-N-T-E. Belo Horizonte. É aqui na capital. Rebocaram o carrinho deles? Não. Rebocaram não. Por que será? Agora solta o vídeo, solta o vídeo. Vamos ver. Não rebocou esse? Não rebocou esse também não? Não levou. Não levou também não? Não levou esse aqui? Agora, vamos ver essa placa aqui, ó. 40 km por hora, essa placa aqui que eu vi. Não tem nada falando proibido. 40 km, tá? 40 km por hora. Tá pedindo... É velocidade. Não tá falando nada de estacionamento. Vamos tocar pra frente. A moto do rapaz... Tava aqui, ó. A moto tava aqui, ó. Entre essa e essa. Tem placa falando assim? Proibido estacionar moto? Não tem. Não tem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o tanto de placa. Olha o tanto de carro ali, aí. Desculpa. Placa não. Carro. Olha aqui. Agora tem que ter muita coragem pra largar uma moto aqui pra assistir um jogo, não é não? O cara tem que armar demais um galão da massa, não tem não? O cara tem que armar demais as coxas do Hulk, não é não? Porque olha aqui. Aqui, ó. Início. Início. Tá aqui. Início. Daqui, o início. Pra frente, não pode estacionar, não. Desculpa. Daqui, pra frente, não pode estacionar, não. A moto tava pra trás. A moto tava pra trás. Daqui, se tiver uma placa até no Japão, aí o cara não pode estacionar. Mas a moto foi levada para trás. Ó, gente. Ó, a arena é o seguinte. A arena, nunca vi tanto problema. Gastaram mais de um bilhão de reais lá. O orçamento era 400 milhões, gastaram mais de um bilhão. A arena tem problema na grama, problema no som. O que mais? Você foi lá. Para de puxar saco dos times aí e tudo. Qual que é o outro problema que tem lá? A arena do som é grama, estacionamento, para na porta da casa dos outros, internet. Como é que vai fazer? É um lugar bonito. A hora que sai lá, aquelas fotos assim, ó, pum, soltando aqueles foguetes, aqueles negócios, fica bonito pra caramba. Foi considerado um dos estados mais bonitos do Brasil. Mas e o tanto problema que tem o entorno? Não preocuparam com o povo do entorno, gente. Não preocuparam. E é raro alguém falar isso, né? Porque, fazer o quê? É raro alguém falar isso. O povo não tem muita coragem. Como é que nós vamos enfrentar? Como é que nós vamos enfrentar isso? Morador aí da região, como é que estão as coisas aí?